No Vale do Bucuri, um homem foi preso, suspeito de estuprar as três enteadas de 3, 12 e 17 anos. Esse caso foi em Águas Formosas. A polícia investiga, inclusive, a mãe das vítimas. É, porque há indícios, segundo a polícia, de que ela tenha se omitido em relação a esses crimes. Fantoni, seu sinal cortou, caiu tudo, como você disse, mas você vai contar desse caso de Águas Formosas. É, Nicometes, esses casos agora de abuso contra criança e adolescente, nem o sinal já está aguentando mais. Até o sinal caiu hoje, mas vamos lá. O cidadão de 42 anos é suspeito de ter abusado, ter estuprado as enteadas dele de 3, 12 e 17 anos. O detalhe é que a mãe também está sendo investigada por omissão, ou seja, ela tinha conhecimento, ela pode, a suspeita de que ela tinha conhecimento, que ela presenciou, que ela sabia e não tomou providência, não reagiu, talvez por conta de uma imposição ou de uma supremacia, ou por uma influência de maior poder do companheiro, são várias as possibilidades. Mas vamos simplificar, em princípio a suspeita é essa, ele abusava das enteadas e a mãe não fez nada. Essa é a suspeita, isso que a polícia vai investigar, ou está a investigar. E na cidade de Águas Formosas, Nicometes, quantos casos a gente tem relatado aqui a respeito disso. E aí vem aquela máxima, Nicometes, de que a violência contra crianças e adolescentes, o primeiro fator é o fator intrafamiliar, trocando em miúdos, numa linguagem mais simples, são as próprias pessoas da família. Então, no caso, o cidadão que tem a responsabilidade legal de proteger, é justamente a pessoa que assume a figura do infrator, pelo menos é suspeito, a polícia vai investigar. E aí, Nicometes, a gente volta a perguntar, ah, é um desvio de conduta, tecnicamente é um desvio de conduta, mas, espera aí, o cidadão não tem a companheira dele, ele não tem a mulher dele, por que ele vai abusar da enteada? É porque não é carne? Porque não é sangue? Porque não foi ele que fez, não foi ele que gerou? Nicometes, onde é que nós vamos parar? Que perdição é essa? Como eu falo no popular, né, Nicometes? Que perdição é essa? Que muito perdida é essa? Que tipo de espírito do cidadão passa por uma situação que... Aí, quando chega na delegacia, quando a polícia pega, aí tem que ter todo aquele procedimento legal, tem que encaminhar para tratamento, atendimento. Vamos torcer, Nicometes. Agora eu te pergunto, o cidadão vai para a cadeia, cumpre uma pena, e as crianças? Três. Dezessete anos, uma, essa de dezessete anos, citada aqui com dezessete anos, ela já está com vinte, Nicometes. E aí, como é que fica a vida dessas pessoas, a recuperação de uma criança de três, que não sabe nem o que aconteceu, a de doze tem mais ou menos o entendimento, e essa de dezessete, que hoje está com vinte. É, Nicometes, está difícil, viu? Está difícil essa situação. É, como a gente fala lá na roça, né? Tem que orar muito, meu filho, tem que orar muito para ver se a tentação, ver se não cutuca. Agora eu vou falar igual você, né? Para a tentação ir lá cutucar o sujeito, para poder fazer uma situação como essa com a enteada. Difícil, Nicometes. Ah, o curioso é que a tentação nunca cutuca para capinar um lote, né, Fantônio? Você reparou isso? Você já viu a tentação cutucando, falando, ajuda a descarregar aquela carreta? A tentação cutucando, falando assim, lava com a calçada? A tentação falando assim, vai lá na beirada do rio, cata os isopor, os trens que estão jogados. A tentação não cutuca o sujeito para fazer coisa boa, né? É, cutuca para fazer trem ruim. Você vai e me pergunta que espírito é esse, em respeito aos animais? Eu não vou falar qual espírito que é esse. Eu não vou falar. É repugnante. É repugnante. Agora, Fantônio, toda mãe tem um instinto protetor. Toda mãe, por excelência, já nasce com esse DNA, instinto protetor. A mãe é muito mais protetora que o pai. O pai cochila, dorme, e a mãe toda hora escuta. É o neném que chorou? Não é não. Ai, meu Deus, achei que fosse. O pai não. O pai... Quem está chorando? Não é não. É o cachorro que está latindo. Mas a mãe protege. Agora, se ficar aprovado aí, a omissão dessa mãe, além de nos escandalizar, vai me deixar indignado. Eu prefiro acreditar, eu prefiro acreditar, e penso que as autoridades policiais vão caminhar também nesse norte, né? Investigar esse lado. Eu prefiro imaginar que ela vinha sendo ameaçada, porque saber disso e não abrir a boca pra ninguém e não contar pra ninguém, eu prefiro crer que ela vinha sofrendo gravíssimas ameaças. Aí é com a justiça, não é comigo. Porque uma mãe acobertar isso, lá no meu bairro fala coitá. No meu bairro fala coitá, proteger. Uma mãe acoitar isso? Jamais. Eu não posso acreditar nisso, não, hein? Apesar que a sociedade mudou, né? Nós estamos esclerosados. Nós somos que nem aquele... O nome daquele bicho feio, Lamonier, que tem várias partes do corpo, a gente usa brincadeira pra falar... Virou um monstro? Como é o nome daquele personagem que é um monstro? Que é todo fora de esquadro. Nem a produção sabe, não? Frankstein. A sociedade virou um Frankstein. Ou Stein, como queira. É, Fantônio, Cruz Credo. Depois, Fantônio, você faz um relatório aí, o seu Albuquerque Júnior, da quantidade de casos desse nível que vocês trouxeram aqui no Balanço Geral só esse ano. Nós estamos no dia 2 de fevereiro. Ninguém aguenta isso, não, rapaz. Pode falar, Fantônio. Não, a caneta já está aqui, já estamos fazendo esse cadastro desde ontem. Quando você fez essa provocação, nós já estamos começando a fazer os levantamentos. As cidades com maior incidência, infelizmente, Águas Formosas aparece em destaque com esse trabalho. Inclusive, o delegado que lá estava, que foi transferido, seguiu o rumo dele. Mas a nova delegada de Águas Formosas já chegou e continua na mesma toada. Agora, Nicomédia, são essas cidades em que você tem uma zona rural muito grande, em que as pessoas acham que estão longe dos olhos da lei, mas a polícia está e é importante que, por isso é que é importante, Nicomédia, que as pessoas denunciem. Se você tem a informação, porque olha só, a adolescente de 17 anos, hoje, ela já é uma jovem de 20 anos. Então, quando ela passava por isso, será possível que ninguém percebeu, que ninguém tomou conhecimento? E essas mulheres, como nesse princípio aí que você está falando, que o homem exercia uma pressão psicológica a ponto de impedir que ela se manifestasse. Mas Nicomédia, espírito de mãe, não tem limite. A mulher que realmente tem esse espírito de mãe, que é mãe por excelência, por natureza, aí tem que se avaliar. Vamos lá no critério psicológico, no critério técnico, porque você tem que avaliar a conduta da mulher que teve um filho e a conduta da mulher que tem um espírito de maternidade. E aí, tem que se estratificar isso para saber a conduta dessa pessoa. Então, estou falando tecnicamente, bonitinho aqui, para eu não falar o que eu estou pensando e o que o pessoal de casa também está pensando. Não é? Então, quando você fala também, quando você quer ensinar uma criança que ela tem que varrer uma casa, arrumar a cama em que ela dorme, seja homem ou seja mulher, nossa senhora, é uma confusão dentro de casa. Quando você pega uma criança, um adolescente, para poder lavar uma gamela de vasilha, ariar uma... Nossa senhora! Não, porque está pendurada no aplicativo de mensagem. Está igual o Felipe Luiz ali, o dedinho não para ali no aplicativo de mensagem. Mas não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer um café, não sabe arrumar uma cama. E aí, quando cresce, que já tem relacionamento, às vezes até precoce, gravidez até precoce, e que tem que tomar conta do filho, e aí está na zona rural, são vários os elementos, não é comércio? Mas, sinceramente, volto a insistir, o caso do homem, esse espírito, essa falta de vínculo, e no caso da mulher, será possível que é o caso dessa senhora, que ela é apenas mulher, mas o espírito de maternidade dela, de mãe, não veio, não foi desenvolvido? Vamos aguardar as investigações, né, Comédio? Certinho, Fantone, seu protesto está anotado, registrado aqui, você tem crédito para isso, e o assunto vem lá de Águas Formosas, eu sei que mexe com você, você tem que bater em cima mesmo. Agora, Fantone, você sabe que a turma do governo do Estado, sempre acompanha o balão geral, né? A tal da escuta, tem uma escuta lá que acompanha o balão geral aqui, graças a Deus por isso. e da outra vez que aconteceu uma série de crimes em Nanuque, eu fiz vários pedidos aqui, reiterados pedidos, para que as Forças de Segurança de Belo Horizonte, ajudassem a região de Nanuque, e isso aconteceu, graças a Deus, isso no ano passado. Então, eu vou levantar uma bandeira aqui, a partir de hoje, sei que a turma do governo do Estado está acompanhando, não existe aquele programa, Fantone, chamado ProERD, que é um programa de prevenção, a evitar que as crianças, possam ir ao caminho das drogas, não tem um bonequinho lá da Polícia Militar, do ProERD, eu estou sugerindo aqui, não tem problema se alguém copiar a ideia não, estou sugerindo aqui, não tem o papai esmufa e esmufete, cria aí um esmufete, uma perfeia, uma policialzinha feminina, e cria um departamento, assim como tem o programa chamado ProERD, cria um, para passar nas escolas, para dar palestra só sobre abuso, para que as crianças possam também, começar a abrir o bico, para que cesse o abuso, porque um dos casos aqui, uma das meninas, foi abusada de 17 até 20, ou sei lá se começou antes, vai saber a apuração que vai dizer isso aí, obrigado Fantoni Peço.